Eu vou contar para vocês uma história de cinema, um verdadeiro filme. Essa história se passa numa situação em que você tem heróis que procuram, descobrem e resolvem uma situação que é pouco conhecida por todos nós. É uma história de ação, um filme de ação, suspense, que prende sua atenção do início ao fim. Os nossos heróis estavam, na verdade, na sala de operações, uma espécie de quartel-general. E aí eles foram levados para conhecer o agronegócio do leite. Quando chegaram lá, perceberam de cara que existia algo de estranho na tecnologia mais utilizada para medir a quantidade de leite produzido. Essa grande tecnologia nada mais é, na verdade, do que essa régua. Com essa régua, você mede o nível do leite armazenado no tanque. Mas acontece que essa régua você vira para um lado, pode virar para o outro e, muito facilmente, você vai medir uma quantidade maior do que deveria. O último censo agropecuário deu que, no Brasil, existem um milhão de produtores de leite. Se você imaginar que essa régua, com a medida um pouquinho errada, pode estar sendo utilizada por algumas centenas de milhares de produtores de leite, você tem, na verdade, aqui o seu maior produtor de leite. Nossos heróis, então, retornaram para a sala da justiça, para a sala de operações. Na verdade, a sala de aula. O lugar onde eles aprendem, o lugar onde eles absorvem conhecimento. E, com o apoio de suas instituições de ensino, eles desenvolveram um dispositivo capaz de medir não só o volume de leite armazenado, mas outros parâmetros que controlam a qualidade do leite produzido. Um dispositivo que basta você colocar na tampa do tanque de armazenamento e todas as informações surgem na tela do celular. Adeus, régua ineficiente, tecnologia ineficiente, bem-vindo à transformação digital. E, naquele momento, aqueles heróis, aqueles alunos, na verdade, estavam descobrindo o seu futuro profissional. E, naquele momento, os nossos heróis juraram defender os fracos e o cidadão oprimido, mas também os lácteos e o leite produzido. O dispositivo apontou para eles qual seria o caminho profissional. Ajudar pessoas a ter um leite de melhor qualidade na sua mesa. Porém, a vida de um super-herói não é fácil e eles tiveram que enfrentar os seus desafios. Em 2018, enfrentaram um desafio de ideias. E aquela inovação tecnológica despertou interesse e despertou curiosidade do que aquilo podia fazer na cadeia do leite. No ano seguinte, eles enfrentaram o maior desafio de startups do agronegócio brasileiro. E, mais do que interesse, mais do que curiosidade, eles conquistaram o primeiro lugar. Bom, qual que é o enredo mesmo que a gente estava falando aqui desse filme? O enredo desse filme seriam heróis melhorando a vida de pessoas comuns. Ou seriam estudantes, realizadores, melhorando a qualidade do alimento na mesa de todos nós. A tecnologia desenvolvida por eles impactou positivamente uma pequena parte da cadeia de produção do leite. Mas, mesmo assim, por menor que seja essa parte, você passou a ter um leite de melhor qualidade, um alimento mais seguro e um alimento melhor na sua mesa. Bom, esse filme, ele se passa no Brasil, esse filme tem início em uma sala de aula, em uma instituição de ensino. Agora, imaginem vocês quantos heróis estão espalhados pelas milhares de salas de aula no Brasil, esperando apenas uma oportunidade para empreenderem, para trilhar o seu futuro profissional. E, quem sabe, cada um desses heróis, a sua maneira, de um jeitinho muito particular, vai conseguir transformar o nosso mundo num lugar melhor para todos nós. Esse filme podia ser uma ficção, mas não é. Esse filme é uma história real e tem um final muito feliz. Muito obrigado, gente.